Bom pessoal, boa tarde aí Boa tarde aos inscritos aí do canal A galera aí que deixa seu joinha aí, seu like aí Pessoal que gosta aí do canal aí, Frangão113 Uma boa tarde, né? Pessoal, esse lugar aqui chama-se Conceição do Tocantins E eu estou aí de frente aqui, o posto sonho meu Pra quem é inscrito no meu canal há bastante tempo aí Se acompanhar, vai ver umas filmagens aí De 2015, 2016, 2017 aqui desse posto, né? Como mudou, né? Como mudou aí a estrutura do posto É um postinho até bom Pessoal, aí aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ali a placa ali Daqui pra Raias tem 104, pra Divisa 120 E daqui pra Brasília 536 quilômetros É, aqui também tem uma senhora aqui, uma avózinha aqui, ó É, já almocei aqui E já jantei aí algumas vezes É, bem bacana aí, tem uma comidinha boa E agora abriu essa comida aqui, ó Aqui, restaurante Ribeiro Aqui, ó E eu almocei Ali tá um D6 Eu trabalhei com o trator daquele ali Daquele mesmo jeitinho mesmo que tá vendo É... Tá aqui, ó O restaurante Ribeiro aí Tá aberto aí Tem uma comidinha boa aí O preço bacana aí E vamos continuar nossa viagem, né, pessoal Vamos aí pegar a estrada Né Aqui, ó Nós vamos aqui se preparando aqui, tá, pessoal Pra... Pra encarar aí pra frente Vamos pra natividade O sol tá bem quente hoje Então, é... E na manha Pra você aí, cara É... Poupar pneu, né Ah, esse... É... Esse solão quente assim É... Acaba com pneu Ainda mais carregado, né É... Se... Se... É... E outra coisa, né O pneuzinho também não tiver legal Estoura também, né Porque... Por causa da caloria Então, né, pessoal É isso aí A gente faz esses vídeos aí Com registro Mas a gente... Eu, às vezes, eu olho os vídeos antigos A gente fica numa nostalgia danada ali De 2015 2015, né 2016 É pra que eu passava aqui E... Nós vamos aí Prosseguir nossa viagem E aí E aí E aí Tá vendo aí a entrada aí pra Conceição É aqui à direita Mas eu vou pegar sentido na atividade em Palmas Esse aqui pessoal, pra quem Assiste meus vídeos bem De 2015 2016 Pode olhar aqui Que aqui era a parte bem ruim Da estrada Então tá aí, ó Natividade 92 quilômetros Porto Nacional 250 E Palmas 318 quilômetros Isso aqui ela tinha muito buraco, era tudo furacado Ali até um trevinho ali Que entra, você vai pegar sentido na atividade Até, ó, passa pro Paranã Era tudo muito buraco aí Tchau, 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 tchau Então tá aí, pessoal Vamos prolongar o vídeo então Porque agora é que começa a ficar o áudio ruim, né